Aí galera do Brasil aí, ó, interessada na Spectra Fluss, tá? Direto de Madri aí, ó. Rodrigo, tá na mão as máquinas de tatuar da Spectra Fluss. Novinha aí pra ti, tá? As unidades estão sendo enviadas pro Brasil aí, pro Porto Alegre, tá, meu irmão? Então aí quem quiser contato aí pra comprar as Spectra, Rodrigo aí que tem a mão aí no Brasil, tá? Tá, Rodrigo? Tá indo pro container aí, aproximadamente uns 5, 10 dias úteis já está aí no Brasil aí. A máquina aí que tu solicitou aí pra vender pros teus clientes. Aí galera, Spectra Fluss aí, ó, chegando em Porto Alegre. Diretamente da Europa, de Madri. Falou, Rodrigo, quando precisar de mais coisa, tinta, as paradas importadas da Europa aí, sabe o jeito, né? É os guris. Falou, Rodrigão, o over, o over dos equipamentos de tatuagem, meu mano. Falou, pessoal, o Spectra Fluss é com o Rodrigo, diretamente de Madri. Tô mandando os equipamentos pra ti, meu mano, ó.